Malafaias detona Pastor expõe mentiras bombásticas do Biden Isso tem que ser o fim do Barba Pouco a pouco a verdade será mostrada Pouco a pouco o mundo verá Quem o Barba sempre foi A grande verdade é que o Barba Ele tem sua hora marcada O Barba é como um litro de leite Ele tem data de expiração E nós sabemos que essa data está chegando Galera, meu nome é Fábio Se você não deu o seu joinha Dê o seu joinha Compartilhe com seus amigos Vá no comentário, diz pra mim Quando é a data de expiração desse Barba? Coloca ali Quando você acha que ele cai E digo mais a você Quando o Lula cair O PT será enterrado na mesma cova que ele Quando o Lula cai O petismo cai A extrema esquerda cai junto Então vá no comentário e coloca ali Qual é a data Qual é a data de validade do Barba? Coloca ali pra gente entender E vamos direto ao assunto Meu nome é Fábio Como eu falei pra você Dá o seu joinha Compartilha com seus amigos Vamos alcançar o maior número de pessoas possível E se você gosta da nossa live E não está encontrando a nossa live Nossa live das 15 horas agora No nosso canal pequeno Ela está aqui Vá no comentário O primeiro comentário Está o link da nossa live De 3 horas da tarde As 15 horas todos os dias Temos uma live Mas é no canal novo Vamos aqui O que o Silas Malafaia Falou aqui A gente vai analisar a fala dele Junto com você Quem é que assistiu Essa fala do Malafaia? Quem assistiu? Assistiu? Lembrando que esse vídeo 22 minutos Todos os dias Seis da manhã O nosso vídeo É de 22 minutos Um número sugestivo Eu quero que todos vocês Tenham essa visão De todos os dias Às 6 da manhã 22 minutos Assista todo o vídeo Assista todo o vídeo Vamos lá O símbolo da corrupção E da roubadeira Descubriu Dele Dilma A refinaria de Abreu Lima Em Pernambuco Vamos à fala dele Os pastores que mentiram Deixa eu voltar Acho que nós perdemos aqui Vou voltar no comecinho Vai lá O povo abençoado do Brasil Há poucos dias Lula Falou uma asneira Sem tamanho E ele falou No lugar certo O símbolo Da corrupção E da roubadeira Dos governos Dele Dilma A refinaria de Abreu No Império Vamos à fala dele Os pastores Que mentiram A meu respeito Sabem Que não estão falando Em nome de uma religião Sério Em nome de Deus Sabem que estão mentindo E eles sabem Que Deus está vendo Agora vamos provar As mentiras de Lula Na campanha eleitoral Ele enviou uma carta Aos evangélicos Dizendo ser contra o aborto E que a família é sagrada O cara é tão mentiroso E cínico Que no primeiro mês Do seu governo A ministra da saúde Derrubou as portarias Que dificultavam o aborto E ele retirou o Brasil Do pacto das nações Que são contra o aborto Que é um mentiroso Que é um enganador E outra A família Aqui a gente pode até acrescentar Algo mais ao pastor Pastor Ele também O Lula Quando nós aprovamos A LDO O Eduardo Bolsonaro Bloqueou O uso do dinheiro público Para aborto O Lula foi E vetou essa parte Ou seja O Lula Não somente É pro aborto Ele quer que dinheiro público Seja usado para isso Mais um ponto Da mentira do Lula Vamos lá Mostra isso pessoal Para o seu amigo Evangelico Mostra isso Sagrada Olha a fala de Lula Peraí Vou botar aqui Que é um mentiroso Que é um enganador E outra A família sagrada Olha a fala de Lula Dizendo que combate Historicamente Costumes Família E pátria Vamos lá Aqui no Brasil Nós enfrentamos o discurso Do costume O discurso da família O discurso Do patriotismo Ou seja Aqui nós enfrentamos O discurso De tudo aquilo Que a gente aprendeu Historicamente A combater Lula na campanha eleitoral Prometeu da isenção Tributária De imposto de renda A quem ganha Até 5 mil reais E agora Quem ganha Dois salários Mais um pouco Do que 2 mil reais Vai pagar Imposto de renda Quem é o mentiroso Olha a fala dele aí Eu vou inventar A partir De 5 mil reais O imposto de renda Lula é um conto Mais mentiroso Enganador Do povo brasileiro Eu falei da Refinaria de Abreu Lima Sabe a ideia Cara essa do Lula De ele dizer Que vai tirar o imposto Foi triste Porque muitas pessoas Acreditaram nisso E elas estão pagando imposto Nesse momento É muito triste E aí também tem aquela fala Que o Lula disse Que as pessoas Que elas começam A ganhar um pouquinho mais E elas começam A aprender Ela começa a desenvolver Ela começa A aprender mais Ela para de votar no Lula É muito interessante Como que ele quer Pobre e burro Ele quer a população Pobre e burra Vamos lá O inicial Era 2 bilhões E 300 bilhões Gastaram quase 20 bilhões A refinaria Mais cara do mundo E não concluíram a obra Para refinar 115 mil barris Quando na Coreia Uma refinaria Que custa 5 bilhões Por dólar Refina 800 mil barris E o Comperge O polo petroquímico O Estado do Rio 14 bilhões e meio De dólares Tudo parado Está aí o TCU 47 bilhões De roubaleta Que moral esse cara Tem para falar Sabe o que o Lula faz? Engana os mais simples E compra os mais inteligentes Para poder se manter no poder Ô Lula Segundo o ministro Jumar Essa palavra aqui Foi a primeira vez Que eu ouvi Mas eu acho Que ela é perfeita O Lula Engana os mais simples E compra os mais ricos Para se manter no poder Cara, isso é muita verdade Ele engana o povo mais humilde E compra o povo Mais inteligente E mais ricos Os mais ricos são comprados E os mais pobres são enganados Entende? O teu governo de Dilma Governo de ladrões E segundo o ministro Barroso Que a esquerdopata de carteirinha Trocado por vocês Lá E que hoje É o presidente O teu governo de Dilma Governo de ladrões E segundo o ministro Barroso Que a esquerdopata de carteirinha Colocado por vocês Lá E que hoje É o presidente do STF Vamos ver o que ele falou Dos governos Lula e Dilma Bem, a operação Lava Jato Um dos maiores esquemas De corrupção Desvendados no mundo Com prejuízo De quase 100 bilhões De reais Só para Petrobras Para provar Para encerrar mais uma vez Que isso é um tremendo De um mentiroso Que não tem moral Para falar de pastores Eu vou colocar o vídeo De você Com orgulho De falar mentiras Acerca do Brasil no exterior Olha essa aí Eu cansei de viajar O mundo falando mal Do Brasil, gente É bonito a gente viajar O mundo No Brasil tem 30 milhões De crianças de rua No Brasil tem 30 milhões A gente nem sabia Tem não sei quantos milhões De abortos Era tudo clandestino Mas a gente tinha citado números O cara perguntasse a conta A gente não tinha Mas a gente tinha citado números Não esqueça o número Eu estava debatendo Eu O Roberto Marinho E o Jaime Lerner Em Paris Mas eu estava dizendo Porque no Brasil Tem 25 milhões De crianças de rua Eu era aplaudido Calorosamente pelos franceses Quando eu perguntei O Jaime Lerner Só assim para mim Ô Lula Não pode ter 25 milhões De crianças de rua Porque senão A gente não conseguiria Andar na rua Lula Muito O que me deixa Envergonhado É ver deputado evangélico Correr Para defender O governo Lula Grava um vídeo Então Pessoal Isso aí é muito triste É realmente O pastor tem razão Tem muitos deputados Evangelhos Evangelicos Defendendo Lula Abraçando Lula Falando bem do Lula E isso é muito triste Isso é muito triste De se ver Vamos lá para terminar Entrevistas Vão atrás de ministros É uma vergonha O cara que enganou Os evangélicos E engana até hoje Evangélicos E o povo brasileiro E vê deputado evangélico Fazer defesa Eu nunca vi Esses deputados Criticarem As mentiras de Lula Como eu denunciei Aqui nesse vídeo Nunca vi Que vergonha Deus tem a misericórdia Do Brasil E luz livre Dessa gente Deus abençoe você E sua família É meu amigo Meu amigo Lavou a alma do povo Ele foi chamar Os pastores De mentirosos E etc e tal Que os pastores Mentiram sobre ele A grande verdade É que o Lula É o maior mentiroso Que existe hoje E é isso que a gente fala Eles estão querendo Passar uma lei Da fake news Cara Se fosse verdade Se eles realmente Quisessem passar Uma lei Que iria banir Fake news Cara O Lula Estaria ferrado Porque o Lula Só faz Fake news Essa semana mesmo Ele disse que a culpa Era da justiça americana A culpa É da justiça americana É inacreditável O que a gente vê aqui E aí eu quero ver Essa notícia aqui Junto com vocês também Essa notícia aqui Ela é interessante Eu quero ver junto com vocês Olha isso aqui pessoal Vamos lá Saiba o que motivou Moraes A autorizar Busca contra Jordi Ministro do STF Alexandre de Moraes Autorizou a busca E apreensão Contra o deputado federal Carlos Jordi Na quinta-feira Em sua decisão O magistrado Cita a relação Entre Jordi E Carlos Vitor de Carvalho Vereador suplente Da Câmara Municipal De Campos dos Goiatazes Rio de Janeiro E funcionário da Lerge Carlos Vitor Também conhecido como CVC E como aparece citado Na transição da conversa É descrito como uma liderança SIC Da extrema direita local Responsável pela administração De grupos de extrema direita E pela organização De inúmeros eventos Antidemocráticos Leia aqui Leia aqui a íntegra decisão Eis o que Moraes Diz na decisão Olha o que Moraes Diz pessoal A PF revelou Uma forte ligação Entre Jordi E CVC Então Ele está explicando O porquê Que ele fez Então houve uma pressão Ele sentiu Uma pressão Ele sentiu Que o negócio Está meio complicado Os próprios A oposição Pedindo que ele saia Desse tipo de julgamento Porque ele deveria se declarar Impedido Então ele quer explicar O inexplicável Para mostrar O porquê Que ele fez O que ele fez Então lá PF revelou Uma forte ligação Entre Jordi e CVC A pergunta Para a população A pergunta que a população faz é Qual é a ligação? Que ligação é essa? Né? Aí ele bota Há indícios De que Jordi Seria a pessoa Que efetivamente Orientava as ações Em tese Organizadas Por CVC Então Ele acha Ou ele diz Que pode ser Que o Carlos Jordi Era o cara Que era o líder Que organizava As cagadas Aí do cara Chamado CVC Diz que em uma conversa Em primeiro De dezembro de 2022 Leia mais embaixo Entre os dois É ilucidativa Investigativa CVC Entrou em contato Com o Jordi Em 17 de janeiro De 2023 Quando se Encontrava Foragido Há foto O suficiente Para justificar Que o congressista Seja investigado Há fato O suficiente O diálogo Citado na decisão É o seguinte Bom dia Meu líder Qual o direcionamento Você pode me dar Tem poder De parar tudo Ou Seria Qual o direcionamento Você tem pra me dar Tem poder De parar tudo Fala irmão Beleza Tá podendo falar aí Posso irmão Qualquer Posso irmão Quando quiser Pode me ligar Então Aí você para Você pensa Mas peraí 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 Então Você investiga Um deputado Que é líder Da oposição Porque Em uma conversa De whatsapp O cara Chamou ele de líder E aquela coisa Que nós falamos No outro vídeo Peraí 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 Então O cara é líder É fato Ele é líder Ele é líder Da oposição Aí Uma pessoa Chamá-lo de líder Eles chegam A conclusão De que o cara É líder Do movimento Antidemocrático Por isso O cara chama ele De líder Pelo amor de Deus O cara Tá chamando ele De líder Porque ele É O líder Então Então eu posso Chamar o Jordi De líder As pessoas Que estão aqui Podem chamar o Jordi De líder Por quê? Porque ele É de fato Líder Ele é o líder Da oposição Cara É um absurdo Eu não sei Se é burrice Eu não sei Se é sacanagem Mas aqui está Aqui está O início Do que o parlamentar Seria a pessoa Que efetivamente Orientava as ações Em tese Organizadas Por Carlos Vitor Não se tratando Portanto Apenas De uma relação De infinidade Entre ambos A mensagem Transcrita Pela autoridade Policial Relativa A uma conversa Ocorrida No dia 1º Do 12 2022 É inociativa CVC Bom dia Meu líder O CVC falando Bom dia Meu líder Qual direcionamento Você pode me dar Tem poder Para tudo Jordi Fala irmão Beleza Está podendo Falar aí CVC Posso irmão Quando quiser Pode ligar Ué Então isso aí É motivo Para você Quebrar o sigilo Da oposição Entrar no gabinete Da oposição E fazer tudo isso Porque um cara Mandou uma mensagem Com ele Conversou Ressalto Que nessa data Estava em prática Os bloqueios Das rodovias Em todo o Brasil Inclusive em campos E no diálogo Acima Carlos Vitor Chama o parlamentar De meu líder E pede orientação Quando parar tudo Sendo portanto Fortes os indícios De envolvimento De Carlos Jordis Nos delitos Apurados Na presente Investigação Mediante O auxílio direito Organização Planejado Caraca Mano Que viagem Meu Deus do céu Rapaz Meu Deus do céu Cara Que absurdo Ele simplesmente Chamou o cara De meu líder Agora é crime Você chamar o cara De meu líder Porque se você Chama o cara De meu líder O Alexandre Moraes Ele entende Que literalmente O cara É o seu líder Porra O pessoal Não chama Ninguém De líder Porque chamar Alguém de líder Quer dizer Que o cara Realmente É o seu líder E ele vai Instruir a você Fazer o que ele Quiser Porque ele É o seu líder Cadê as outras Conversas Cadê os planos Ah não Porque ele é o líder Então ele pode Estar planejando Ele pode ter planejado Cadê os planos Cadê O que o Carlos Jordi fez Então é um absurdo Atrás de absurdos Atrás de absurdos Que não faz Cara Não tem o menor sentido Não tem O menor sentido Embora a CVC Tenha chamado Carlos Jordi De meu líder Esse tipo De vocativo É comumente Utilizado Em conversas Informais E não necessariamente Indica que um Dois interlocutores Seja de fato Chefe Nem líder Do outro Então é um Sobre parar tudo Essa é uma expressão Que sozinha Pode ter Inúmeras Conotações Sindicatos De trabalhadores Por exemplo Quase sempre Escreve Em convocatórias Em convocatórias De greves Que desejam Parar tudo Cara O negócio É tão absurdo Que até o poder 360 Tá falando Né Tá falando Esse tipo De vocativo É comumente Utilizado Em conversas Informais Agora pensa Presta atenção Pessoal Isso É comumente Usado Em conversas Informais Ainda mais Quando se trata De alguém Que é um líder Então as pessoas Brincando Forma de dizer As pessoas Falam E aí meu líder Como é que tá Normalmente As pessoas Falam isso Agora imagina Como que as pessoas Falam Com alguém Que tem um título De líder Com alguém Então cara Estão querendo Passar pano Estão querendo Falar isso Falar aquilo Mas enquanto Mais eles falam Pior Pica Porque está Cada vez Mais claro Que é uma Perseguição É uma Perseguição É algo Pra querer Intimidar Aí a Globo Acabou de dizer Que vai ter o próximo A Globo Dizendo que o próximo Vai ser a Carla Zambelli A Carla Zambelli É a próxima Da linha A gente fala Mas como é que sabe Como é que a Globo sabe A Globo sabe tudo Já falei pras pessoas Cara É inacreditável Como que a Globo Sabe tudo A Globo tem umas Informações Que ninguém tem Só eles tem Essas informações Eles sabem De tudo Que acontece ali Antes de acontecer Eles estão sabendo É como que A gente sabe Porque uma jornalista Da Globo disse Que tem um ministro Que mandava mensagem De whatsapp Pra ela Ou seja É inacreditável É inacreditável Agora por que tudo isso Pessoal Isso tudo está acontecendo Porque eles estão Desesperados É a mesma coisa Nos Estados Unidos Por que que eles estão Indo pra cima do Trump Por que eles estão Querendo atacar o Trump Eles estão Desesperados Eles sabem Que está Muito próximo De uma grande derrota Rapaz O cara lá Em Davos O pessoalzinho De Davos Já falaram Olha o Trump Vai ganhar essas eleições A gente está ferrado O Trump Vai ganhar essas eleições Eles já estavam Dizendo isso Lá em Davos Então essas pessoas Estão com medo O PT A extrema esquerda Brasileira Sabe Que serão Esmagados Em 2024 As eleições Nós iremos Vencer De forma Esmagadora E eles estão Desesperados Eles sabem Disso Eles sabem Disso O desespero É esse Eles precisam Criar narrativas Precisam Atacar Precisam Pegar algo E começar A falar um monte De besteira Porque eles sabem Que eles estão Em perigo Aquela coisa Que a gente falou O tempo De validade Do Lula Está chegando E junto Com Lula Vai cair Todo O PT Serão enterrados Juntos De uma vez Por todas A direita Volta A vencer Você tem Que entender Isso Você tem Que colocar Na sua cabeça Que a direita Vai voltar A vencer Entendeu Galera Você tem Que botar Isso na sua cabeça O Lula O Lula Está desesperado Cara Quando você Observa O que está Acontecendo No Brasil Toda essa Perseguição Porque eles Tentaram Primeiro Eles tentaram Criticar O Bolsonaro Pensando Que ele ia Perder a Popularidade Não funcionou Eles tentaram Então Deixá-lo Inelegível Se a gente Coloca ele Inelegível Vai perder A popularidade Não funcionou Agora Estão querendo Prender O Bolsonaro Porque se Prender O Bolsonaro Aí ele vai Perder a Popularidade Não vai Funcionar Bolsonaro Não perde A popularidade O mesmo Que acontece Nos Estados Unidos Está acontecendo No Brasil Enquanto eles Mais batem No presidente Donald Trump Mais ele Cresce na pesquisa E hoje O nosso vídeo Daqui a pouco Vai ser sobre As eleições Americanas Você viu A grande vitória Que o presidente Donald Trump Teve hoje Vai ser O nosso próximo Vídeo Hoje à tarde Onde a gente Vai falar Exatamente Sobre isso Hoje à tarde Não Hoje aqui de manhã Agora Seis da manhã Agora são Seis e Seis e Vinte e seis Lá para as Oito horas Nove horas Teremos um vídeo Sobre a eleição Americana Estou pensando Em botar um vídeo Sobre a eleição Americana Todos os dias Talvez às nove Da manhã Para você ficar Sabendo de tudo Sobre a eleição Americana E hoje Teve uma grande Vitória Do Donald Trump Ontem na verdade E eu tenho Eu tenho que mostrar Isso para você Muito Forte A vitória Então Deus abençoe Todos vocês Estamos aí Vinte e dois minutos Todos os dias Seis da manhã Nós estamos aqui Por vinte e dois minutos Deus abençoe a todos Tchau tchau E lembrando pessoal Quinze horas a live É no nosso canal pequeno Aqui no primeiro comentário Tem um link Para você entrar Na nossa live De quinze horas Tá Deus abençoe a todos Tchau tchau galera Tchau